Presidente Marcelo Teixeira, eu sei que o senhor é um homem muito espiritualizado, um homem que respeita todas as religiões, um homem de muita fé, mas se eu pudesse dar uma dica, pequeno conselho, o senhor é mais velho que eu, tem mais experiência de vida e tal, mas acho que não deixa de ser válido, dá uma sugestão suave. O senhor vai sentar nesta terça-feira, 2 de janeiro de 2024, oficialmente pela primeira vez na cadeira de presidente do Santos Futebol Clube novamente, depois das suas passagens anteriores, lá no começo dos anos 90, depois no começo dos anos 2000, até o final dos anos 2000. Se eu fosse senhor, eu levaria muito sal grosso, levaria alguém para fazer uma oração forte, desinfetante, se o senhor tiver em mãos, patuaz, folha de louro, incenso, desinfeta tudo, desinfeta a parte, digamos assim, de higiene mesmo do local, e a parte espiritual, espante as energias ruins que o seu antecessor deixou na Vila Belmiro, no CT Rei Pelé. Se o senhor vai manter a sala lá no CT Rei Pelé, onde o André Zoeda despachava, se eu fosse senhor, eu já começaria a fazer neste trabalho ecumênico, chame um padre, chame um pastor, chame um palestrante, espírita, leve incenso, sal grosso, tudo o que puder, espante as más energias que esse cidadão trouxe para o Santos Futebol Clube. O problema, presidente Marcelo Teixeira, é que o senhor vai ter que espantar também as más energias de gente que ele deixou no Santos Futebol Clube, tipo o Lucas Lima, tipo o Mendoza, entre outros, que estão aí com o contrato, sentados na multa, sentados no contrato, e eu já disse aqui, se eu fosse senhor, você quer sentar na multa? Então vá para casa. A gente continua pagando você, porque entre pagar um sujeito que vai ficar com uma nuvem de negatividade dentro do CT e pagar o sujeito para ele ficar na casa dele, se não tiver saída, paga e manda para casa. Ou então rescinde. E paga o que tem que ser pago durante o período do contrato e ainda assim a gente se livra do vínculo, porque o cara vai chegar num lugar para fazer uma ficha, para fazer um crediário, vai dizer assim, profissão, jogador de futebol do Santos Futebol Clube, pelo amor de Deus, vamos nos livrar. Eu estou dando o exemplo desses dois aí, porque pelo que a gente está ouvindo, está difícil de se livrar deles. Mas tem o Jean Lucas que tem que se livrar, tem outros aí também, Sotelo já foi, enfim, tem que vender o Marcos Leonardo, agora vem esse negócio aí do Benfica, o senhor vender, está ótimo. E se conseguir realmente se livrar desses jogadores que não fazem mais parte dos planos, o senhor vai ter que botar na sua mente, e já botou, claro, que esta é uma missão única na história do clube, que é de fazer com que o Santos primeiro faça um campeonato paulista digno, depois de três anos, o que eu não me lembro se na história do clube aconteceu algo semelhante, inclusive com luta em última rodada para não cair, e depois para fazer o Santos deixar a Série B logo no primeiro ano. Isso é mais desafiador do que ter feito o Santos campeão em 2002? Não sei o que o senhor pensa, e também quem está nos acompanhando aqui agora. Vamos refletir sobre isso a partir de agora. Meus amigos, um grande abraço, de volta para mais um vídeo aqui do nosso Canal 10, sempre em nome de Peter Leandro e Dani Haddad, Quero ter mais qualidade de vida e ficar livre das dores, então entre em contato com o Peter ou com a Dani pelos telefones 13 99704-0944-13997-827308, conheço o trabalho também pelo Instagram, arroba Peter Leandro e Dani Haddad, também Vila Unitá Premium Beef, a arte do bom churrasco em São Paulo, na Vila Madalena, no Instagram, arroba unitá.bif, no WhatsApp 11 987 98 4884, 11 987 98 4884. Se você estiver nas redondezas da Vila Madalena, retira lá em loco com o meu amigo Marcão, ou solicita a comodidade do delivery, que entrega na sua casa, dizendo que viu aqui no Canal 10, tem 15% de desconto na primeira compra, em Vila Unitá Premium Beef, a arte do bom churrasco. Aproveito e peço para você que chega agora aqui ao canal, para que se inscreva, ative as notificações, deixa o like, que também é importante, se quiser torne-se membro do canal, podendo também compartilhe os links dos nossos vídeos, na sua rede social, no seu grupo de WhatsApp, ajude o Canal 10 a continuar crescendo. Bom, antes de mais nada, espero que vocês tenham tido uma boa entrada de ano, um bom réveillon, uma virada de 2023 para 2024. Eu estive na praia, vi lá o show do Beto Li, filho da Rita Li com a Paula Lima, depois fui caminhando até a altura da Praça das Bandeiras, porque por conta da maré, deu problema nas balsas, em Praia Grande, Guarujá, nem teve festa lá, em Santos Concentral, entre o Canal 3 e o Canal 6, e lá fui eu, próximo da Anacosta, na Praça das Bandeiras, para ver de longe a queima de fogos, mas deu para ver bem, foi bacana e tal, e a gente sempre pede, no ano seguinte, saúde, prosperidade, paz, e eu acho que dentro desse quesito paz, estará a nossa paz enquanto torcedores, para ver um Santos jogar, e fazer a gente não passar susto, ou nervoso, a gente já passou muito nervoso esse ano de 2023, então eu espero que a paz esteja conosco, neste ano de 2024, que começa oficialmente, para a gestão Marcelo Teixeira, nesta terça-feira, dia 2, dia 1, era feriado e tal, não ia funcionar nada, já tem jogo do Santos pela Copinha, esta semana, na quinta-feira e no domingo, já tem jogo da Copinha, então vamos ter pré-jogo, essa semana, dois vídeos de pré-jogo, e o presidente do Santos, que seguiu um ritual nos últimos dias, de anunciar dois jogadores por dia, mais ou menos, entregou o Pituca e o Guilherme no último domingo, nesta segunda-feira, não anunciou ninguém, mas os nomes que restam ainda, e que são de conhecimento público, porque alguns nomes, quando surgiram, foram surpreendentes, como o do João Schmidt, por exemplo, o do Casares, o do Pedrinho, e de um goleiro, falou-se no Tadeu, fala-se no Rafael Cabral, se tivesse que escolher, eu escolheria o Rafael Cabral, tranquilamente, até porque eu acho que, se o Rafael for titular, o João Paulo não vai ter condições morais, de reclamar, e se o João Paulo for titular, o Rafael é um cara super tranquilo, que vai aceitar de boa, orientar, talvez, o João Paulo, ajudar a orientar o João Paulo, e trabalhar bem, para que ele possa crescer, então seria uma ótima contratação, o goleiro Rafael, mas enfim, vamos aguardar o que vai acontecer, o principal, que o Marcelo Teixeira tem que fazer agora, ele contratou, um time inteiro, nesse momento, e jogadores, dentro do novo patamar salarial do clube, e, diante da realidade, capazes de ajudar dentro da Série B, mas você tem lá, um time inteiro, um time completo, de jogadores, que, são um problema, até o Diário do Peixe, fez uma relação aí, soltou uma relação, falando sobre todos os jogadores, com contrato profissional, contrato de formação, e tal, é um negócio surreal, é muita gente, é oitenta e tantos jogadores, é claro, que aí você conta, todo atleta, com mais de dezesseis anos, que tem contrato profissional, molecado sub-dezessete, sub-vinte, contou lá o time feminino também, mas se você for olhar, é um negócio assim, absurdo, a quantidade de jogadores, com idade profissional, que são, aí, difíceis de, de entender, a continuidade deles, até o nosso amigo Vitor Hugo, que tem lá, uma parceria com o Ademir Quintino, meteu uns campinhos aqui, interessantes, time para excursionar, e jogar a Copa Paulista de 2024, também tem essa possibilidade, de jogar a Copa Paulista, goleiros, Diógenes, Mazotti e Breno, aí ele fez um campinho aqui, deixa eu ver o campinho que ele fez, Kevison, Alex, Dereck, Cadu, Balieiro, Ed Carlos, Lucas Lourenço, Ivonei, Andrei e Renier, ainda tem Zabala, Pedrinho, Thailson e Alanzinho, eu desconfio, meu caro Vitor Hugo, um abraço para você, que o Zabala, com o tempo, será integrado à equipe principal do Santos, eu acho que ele vai, com o tempo, compor este time, tá certo? Ele tinha feito um outro campinho aqui, de um possível time reserva, né? Vladimir, João Lucas, Luiz Felipe, João Basso, Dodô, Rodrigo Fernandes, Ed Carlos, Jean Lucas, Lucas Lima, Morelos e Mendoza, ó, aqui, eu acho que o Luiz Felipe fica, o Luiz Felipe fica, o Ed Carlos é aquela coisa, renovar o contrato dele, tem que fazer alguma coisa com esse rapaz, e o Morelos, sentadão no contrato, eu acho que ele botou até um pepino sendo descascado aqui, e botou o Marcos Leonardo num cantinho aqui, o Marcos Leonardo, como eu disse, o Benfica talvez leve, tomara que leve, é um time inteiro, Rodrigo Fernandes, Dodô, Mendoza, Jean Lucas, Lucas Lima, torcendo aí, o Bahia tá contratando o Everton Ribeiro, tomara que não desista do Jean Lucas, né? Senão vai virar um problemácio, a gente vai ter um time de, jogadores indesejados, que a gente vai precisar arrumar alguma coisa pra esses caras fazerem, essa é a grande missão do Marcelo Teixeira, dia 6 tem reapresentação, tá? O elenco vai se representar, e essa rapaziada toda aí tem contrato, todos eles vão se representar, a não ser que nesta semana, resolva-se a vida de alguns deles, como aconteceu com o Dodi e com o Soteudo. Dito isso, esse é o primeiro desafio, foi montar um time, e o Santos já tem um time, pra começar a temporada, faltam aí algumas peças talvez, porque nem vou entrar nos méritos aqui, se vocês gostam ou não, mas esse elenco, acho que o Luiz Felipe vai estar lá, vai ter o Felipe Anderson, Felipe Anderson antes fosse, o Felipe Jonathan, vai ter o Zanocelo, enfim, tem o Patati, que está integrado ao time principal, tem alguns jogadores aí, né? E é isso porque a gente não está lembrando de Lucas Barbosa, Thaylson, né? Entre outros, Alanzinho, está tudo lá na lista que o Diário do Peixe soltou hoje. Então o Marcelo Teixeira tem dois desafios, o primeiro é sumir com esses caras que não fazem parte dos planos, e o segundo é esse de azeitar o time que vai ser entregue pro Fábio Carilli, estrear no Campeonato Paulista no dia 20, contra o Botafogo lá em Ribeirão Preto. E diante desse cenário em que o Santos não tem Copa do Brasil, não tem competição continental, obviamente porque está na segunda divisão, que teve queda de receitas, né? Será este um desafio maior que o de 2002? Porque em 2002 o Santos ficou quatro meses sem jogar, né? Classificou em oitavo, e foi batendo os favoritos, né? São Paulo, Grêmio, Corinthians, e foi campeão brasileiro. Ninguém esperava no começo daquele campeonato que o Santos fosse campeão, até pela campanha que tinha feito no Rio de São Paulo anteriormente. Mas acabou com a fila, acabou com a fila. E esse time em 2003 foi vice-campeão brasileiro, né? E vice-campeão da Libertadores, e ganhou o brasileiro em 2004, a mesma base. Então foram três anos ali de muitas vitórias e de resultados expressivos, né? Uma pena que esse time tenha ganho menos do que poderia ter ganho, talvez um paulista naquela oportunidade para encorpar essa lista. Mas assim, é difícil dizer, mais ou menos como querer pedir para o torcedor avaliar qual é o título que ele mais sente, assim, emoção, se é o título de 2002 ou de 2011 da Libertadores. São alegrias diferentes, né? E acho que o Marcelo Teixeira talvez tenha essa visão de que são desafios diferentes. ele já tirou o santo da fila, apesar de eu sempre colocar aqui um asterisco, né, asterisco, sobre os títulos de 97 e de 98. Eu considero esses títulos, eles não tiveram o mesmo peso, a mesma relevância, mas eles eram oficiais. Então, nessa moda de reescrever a história, tem muita gente que reescreve a história de acordo com o seu bel prazer. e não sei se está para dizer que a gente ficou na fila até 2002, ou se foi até 97, Rio-São Paulo, enfim. Mas tirar o santo da segunda divisão é um desafio que tem uma outra característica e é tão relevante quanto o título de 2002. mas aquele campeonato ele era movido pela esperança, não que esse não seja, mas esse tem, aquele era movido pela esperança barra angústia de estar sem ganhar há tanto tempo. Este é uma esperança barra um pouco de vergonha, um pouco de tristeza, que eu sei que não adianta nada a gente cultivar esse tipo de sentimento, tem que ter coragem, tem que renascer das cinzas, como eu disse aqui no último vídeo de 2023. Mas, se houver algum percalço no meio do caminho, o Marcelo Teixeira tem que ser o líder que o Santos precisa e que o Rueda nunca foi para conduzir a equipe, claro que com aí, com seus pares de diretoria, com o Galo, com o Léo, enfim, para que o Santos possa fazer uma boa temporada. E boa temporada significa chegar o máximo possível no Campeonato Paulista, o mais longe possível e no Campeonato Brasileiro, de preferência, garantir uma vaga na Série A com antecedência, para que a gente não chegue no fim do ano angustiado, nem nada. só isso que eu estou pedindo, classificar logo, matematicamente, faltando umas cinco rodadas, alguma coisa do gênero, quatro, que seja, não chegar na última rodada pendurada, porque chegar na rodada pendurada, na última rodada pendurada, foi o que fez o Santos cair na partida contra o Fortaleza. Então, presidente, agora sim, depois de ter parabenizado o senhor pela vitória, por já estar trabalhando extraoficialmente, muita gente está dizendo, o cara nem assumiu ainda e já conseguiu montar um time mais rapidamente do que o Rueda fez, né? É aquela coisa do cara que tem a relação com o futebol, diferentemente do que era o ex-presidente. Então, já conseguiu trazer um pouco de esperança para o torcedor, nem todos os nomes são uma unanimidade, nem todo mundo acredita nos jogadores que o Santos está trazendo, mais Pituca, João Schmidt, o próprio Gil, né? Que é um zagueiro, que o cara tem um jogo mais posicionado, não é um lateral, né? Que tem que correr e ir para frente e para trás o tempo todo. Esse Guilherme, eu estava vendo os lances dele, um jogador inteligente, tem uma boa visão do jogo, além de ser rápido e tal. Tem a experiência do William Bigode, a experiência do Juliano, enfim, eu acho que o Otero, talvez, o Otero, o Reiner, sejam as maiores interrogações. O Jorge é muito bom jogador, precisa ver só a questão física dele, né? Ele precisa jogar, faz tempo que ele não joga, ele tem condição para isso, né? Enfim, tem o Marcelinho também, que é uma aposta. Então, alguns jogadores têm situações diferentes, mas no geral, acho que está todo mundo satisfeito com o que viu a partir de agora. E que deste dia 2 para frente, os novos ares tomem conta da Vila Belmiro, tanto no campo, com o Carilli, trabalhando, com o dia a dia no CTR Pelé, e especialmente na Vila Belmiro, com o presidente Marcelo Teixeira espantando os maus espíritos. Inclusive, aqueles que estão circulando, viu, presidente? Tem maus espíritos circulando, aí o senhor é que querem assombrar a Vila Belmiro. Cuidado, não deixe os maus espíritos assombrarem a Vila Belmiro, já não chega termos nos livrado do maior de todos os tempos, do maior espírito negativo de todos os tempos, o que carregou o Santos rumo à tumba da segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Tá bom? Vamos ver. Caneta na mão, né? Assinando, resolvendo, jogadores aí, contratados e tal, fazendo exames. Vamos ver tudo direitinho a partir desta terça. Tá bom, meus caros? E vocês, digam aí nos comentários o que vocês pensam? 2002 foi um desafio maior do que este de 2024? Vocês estão com esperança de que o Marcelo Teixeira faça aí um bom trabalho, que ele possa transformar o Santos num time pelo menos competitivo e que na Série B possa superar os seus adversários com competência? Diga aí nos comentários que vai ser muito importante pra gente também, tá bom? Antes de encerrar, quero dizer aqui também que falamos em nome de Cicobi Animais Metropolitana, sede em Santos, na rua Doutor Carvalho de Mendonça, 187 na Vila Matias, o telefone é o 13-3229-8855, tem Cicobi também, em São Vicente, Guarujá, Praia Grande, Cubatão, Peruíbe, Mongaguá, além das agências na capital paulista, Grande São Paulo, ABC, e importantes municípios de Santa Catarina e do Rio de Janeiro com a incorporação do Cicobi Santa. Também a Isatec Informática na Senador Feijó, 686, Sala 1820 no Blue Office, o site é o isatecinformatica.com.br, telefone 13-3020-1877, conheça mais da Isatec também nas redes sociais. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.